Tá Por que você tá tirando o pau do pin? Tá doida Por que? Você tá doida? Por que? Por que? Deixa eu ver Pra quem que era? Deixa eu ver Pra quem que era? Deixa eu ver Pra quem que era? Pra arrumar o botão de shorts Tá me jogando sua cara? Olha aqui ó Tô me jogando sua cara Então galera, tô aqui no começo do vídeo pra falar com vocês rapidão, mano Eu tenho um recadinho rápido pra vocês Então galera, eu descobri um método muito bom Que é o método de um parceiro meu, velho Totalmente eu comprei esse método Galera, esse método ele ensina vocês a ganhar dinheiro com internet Dinheiro na sua casa, velho No seu conforto aí, mano Então galera, você que tem um sonho de ganhar muito dinheiro em casa, velho E não trabalhar pra ninguém Trabalhar pra você mesmo Eu tenho a solução pra vocês É, eu deixo o link aí na descrição Que é do método Bolt Esse, ele, assim, lá ensina várias coisas como ganhar dinheiro com internet Então galera, vão lá, mano Pelo menos pra conhecer Cliquem aí no link abaixo Tá no link da descrição Primeiro link, vão lá, cliquem aí Então galera, é isso Fiquem com o vídeo que vocês vão saber o que aconteceu com esse meu dedo aí, ó Então é isso galera, vão lá Fiquem com esse vídeo É nóis, tamo junto Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Ribeiro Trazendo mais um vídeo pro canal Então galera, antes de tudo É, eu quero pedir desculpa pra vocês aí pelos dois meses sem vídeo Desculpem de verdade Vou voltar com tudo agora Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês O que tava acontecendo e como vai ser o canal daqui pra frente Vocês vão adorar, velho Enfim galera, vou falar rápido Porque eu vou trollar minha namorada de novo Ela foi, deu uma saidinha E eu vou trollar ela fingindo que eu tô mandando nudes pra alguém Mano, vamos só ver a reação dela Você já conhece ela, então já sabe que ela vai ficar brava Então já deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal, quem não for inscrito Porque agora tá voltando com tudo E galera, me sigam lá no Instagram Acabei de bater 10k de seguidores Só tenho a agradecer vocês e a todo mundo aí, mano 240 mil inscritos 10k de seguidores E é isso galera, vamos que vamos Vamos com tudo Me sigam lá no Insta Tamo junto galera Vamos pra esse vídeo, hein Então galera, já achei um lugar bom pra câmera ficar Eu tenho certeza que ela não vai vir aí Então vamos lá começar essa trollagem Vamos esperar ela chegar Não sei quanto tempo ela vai demorar ainda Mas ela deve tá chegando já Então bora rapaziada Fiquem com esse vídeo, hein Então galera, ela chegou Vamos lá, hein O que tá fazendo? O que? O que tá fazendo? Recebi meus shorts O que tá fazendo? Tocando shorts Recebi meus shorts O que foi? O que tá fazendo? Ai caramba, eu enrosquei meu peito essa bosta Você viu meus shorts? Deixa eu ver seu celular O que você tava fazendo? Tirando foto? Não tô tirando foto não, tá doido? Deixa eu ver Poxa, você viu meus shorts? Tá com sério Deixa eu ver seu celular Você viu meus shorts? Pra que você quer meu celular? Tá doida? Chega assim que eu quero meu celular do nada Do nada Não tô fazendo nada não Daqui Deixa eu ver seu celular O seu, tô o seu Deixa eu ver seu celular Pra que você quer meu celular? Deixa eu ver Não vai te ouvir Não vai te ouvir Poxa, eu quero ver o seu Não, pega o seu Deve meu celular Recebi meu celular Você viu meus shorts? Tô procurando meus shorts Eu ia mandar mensagem pra minha mãe Perdoa onde tá Por que você tá tirando foto pinta? Tá doida Por que? Você tá doida? Por que? Eu não tô tirando foto nem eu Por que? Tive meus shorts? Por que, Bruno? Você viu meus shorts azul? Por que? Deixa eu ver Pra quem que era? Deixa eu ver primeiro Pra quem que era? Deixa eu ver Pra quem que era? Pra arrumar o botão de shorts Tô procurando sua cara Olha aqui, ó Tô procurando sua cara Eita, precisa bater? Pra quem que era? Pra mulher, costureira Arrumar o botão de shorts Pra quem que era? Eu não tô brincando com você não Tá, senta aqui que eu vou falar Não vou sentar não Tá, calma aí Deixa eu falar Espera, deixa eu falar Deixa eu passar aí Falar Dá licença Não Eu vou falar Ó, eu crio um botão igual esse Aí eu mandei pra costureira Pra ver se ela tem um botão desse Entendeu? Por isso É porque por isso eu tô procurando Pra quê? Por isso eu tô procurando Já tem uma ideia assim Pra ela ver o botão Do lado de dentro Do lado de fora Tá de brincadeira com a minha cara Pra ver o encaixe Só pode Você tá de brincadeira com a minha cara Você tá procurando Você tá procurando Você tá procurando shorts também? Eu também procurei tudo aí em cima já Cadê meus shorts? Fala da brincadeira, Bruno Fala da brincadeira Eu não tô brincando com você Você sabe muito bem disso Amor, deixa eu falar Posso falar? Fala Eu tô procurando meus shorts Pra me arrumar o botão A costureira falou Não bate nada Calma, deixa eu falar Você já só quer bater Não ouve nada Não quero isso Só sai bosta do seu louco Eu fui na costureira hoje Só bosta Pera, deixa eu conversar Deixa eu conversar Eu fui na costureira hoje Ela falou assim pra mim Pra que você tá fazendo Manda foto do seu olho Do pinto, Bruno Do pinto, Bruno Do pinto O que? Você Já vai começar com a loucura já Que loucura? Eu vou embora da minha casa Ai, no cu Sabe muito bem Eu já falei pra você O que? Mais uma coisinha que você fizesse Já era Já Chega Ai, tô cansada Para Para você Senta aqui Hora de Tô Para Deixa eu beijar você Eu só quero te beijar Você pode Ai Nossa, você deu uma mão na minha nuca Eu quero te beijar Sai, Bruno Para, mano Eu tô falando sério Para, me solta Ai, meu dedo Você fechou meu dedo Eu tô brincando É trollagem Ai, meu dedo É sério Vem cá Amor Ai Vem cá É trollagem Eu tô brincando Nossa Você prendeu meu dedo Vem cá Eu tô brincando Ei Vem cá Nossa Você prendeu meu dedo Vem cá Então, galera Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Falei pra ela que é trollagem Ela tá aqui Ela tá aqui sentada, mano Ó Ela tá aqui sentada Ela tá vindo embora já Até eu mostrar meu dedo, mano Olha aqui que ela fez O meu dedo, velho Olha aqui Ela prendeu na porta, mano Tava sangrando até agora, velho Tô até chorando, parece Mano Olha aqui Cortou minha unha no meio, mano Acho que não tá focando Deixa eu focar pra vocês verem Galera Olha aqui meu dedo, mano Já tá uma bolhona de sangue, velho Por dentro Acho que não tava dando pra vocês verem direito Eu até demorei um pouquinho Pra voltar a gravar Falando que é trollagem Só fui chamar ela E fui lavar meu dedo, mano Olha aqui Tá doendo demais, mano De verdade, mano Essa minha unha vai cair, certeza Prendeu na porta Olha aqui Tá doendo pra caralho Isso é um monte de sangue Ah, o que você tá falando? Eu vou mandar o botão do short Pra mulher arrumar Vem cá Dá um beijo Dá um beijo Pede desculpa Olha aqui meu dedo Ninguém mandou você fazer isso Então, galera Olha meu dedo, mano Deixa like, velho Muito like aí, mano Pelo meu dedo É sério Pelo meu dedo Eu vou perder minha unha De verdade Tá horrível esse negócio Claro Quem quebrou meu dedo Você mesmo Você tá doendo de verdade, hein Vai cair meu dedo Não vai cair meu dedo Não vai cair meu dedo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto